E aí pessoal, beleza? Se você estava pensando em adquirir o OnePlus 5, chegou a hora de repensar sobre o assunto. A fabricante acaba de anunciar que o modelo será descontinuado até o fim deste ano, ou seja, vai restar aí somente a nova versão que é o 5T. Não é a primeira vez que a OnePlus usa essa mesma tática de descontinuar o modelo anterior. Assim foi com o 3T assim que lançou o 5T. O problema é que muitos usuários acabaram adquirindo o OnePlus 5 em 2017 sem saber que o OnePlus 5T seria lançado ainda este ano, ou seja, compraram um aparelho que meses depois ele iria ficar fora do mercado. O 5T por sua vez está com os preços atrativos de 499 dólares a 599 dólares, mudando aí apenas a variável de memória RAM e de armazenamento. E aí, qual a sua opinião? Você compraria um aparelho que meses depois seria descontinuado ou estaria fora do mercado? Deixe aqui nos comentários, se inscreva no canal. Se você quer participar do nosso grupo para ficar por dentro aí de dicas de tecnologia, de importação, o link vai estar na descrição do vídeo. E é isso aí.